Neste vídeo, nós desejamos apresentar uma resolução para a seguinte equação, cossecante de x igual a cossecante de 2π sobre 3. Vamos começar determinando o correspondente em graus a 2π sobre 3. Lembramos que π corresponde a 180 graus. Então, se você divide por 3, você percebe que π sobre 3 vai corresponder a 180 dividido por 3, que é 60 graus. Consequentemente, 2π sobre 3 será o dobro disso. Portanto, 2π sobre 3 corresponde a 120 graus. Ótimo! Vamos relembrar também que a cossecante nada mais é do que 1 sobre o seno daquele ângulo, daquele número. Agora, eu olho para a terceira letra. É um S, ó. É 1 sobre o seno. Então, sobre o seno de x, aqui do lado esquerdo dá igualdade. Do lado direito, a gente vai ter 1 sobre o seno de quanto? 2π sobre 3. É a mesma coisa de 120 graus. Certo? Multiplicando em cruz e igualando, a gente vai ter que o seno de x vezes 1 é o seno de x mesmo. E 1 vezes o seno de 120 graus é o seno de 120 graus. Ok! Vamos considerar agora o ciclo trigonométrico para concluir a questão. Nós desejamos agora determinar x tal que o seno de x seja o mesmo seno de 120 graus. Aqui a gente sabe que corresponde a 0 graus, aqui a 90, aqui a 180. Então, 120 graus está mais ou menos aqui, 120 graus, faltando 60 graus para chegar em 180. Perceba que o seno de 120 graus também será o mesmo seno de 60 graus por motivo de simetria. Do 120, falta 60 para chegar em 180. Então, esse pedacinho aqui vale 60 graus correspondente a esse outro aqui. Então, tem o mesmo seno de 60 graus. E mais, perceba ainda que só os arcos que forem côngros ou a 60 graus ou a 120 graus corresponderão a números que satisfazem a equação. Então, nós podemos escrever o conjunto solução. O conjunto solução vai ser formado de x real tal que x seja igual ao correspondente em radianos a 60 graus. 2kπ, como nós já mencionamos no vídeo anterior. corresponde a quê? O número de voltas que a gente dá a partir de um determinado número. O número π sobre 3 corresponde a 60 graus. Ele está aqui nessa mesma localização. Então, se você soma mais 2π, você vai ter outro número com representação no ciclo no mesmo lugar, ou seja, com o mesmo valor para o seno. Então, a mesma ideia se apresenta aqui quando a gente escreve que x deve ser igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, com k sendo um número inteiro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!